Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje queremos fazer uma oração especial pelo nosso país, sobretudo honrar e rezar pelo Anjo da Guarda do Brasil, para que ele, como é a missão de todo Anjo da Guarda, faça com que o nosso país cumpra a sua vocação divina. Deus, quando pensou o Brasil, terra de Santa Cruz, pensou com uma vocação divina, uma vocação católica, a vocação de verdadeiramente amar Jesus e Sua Santa Igreja. Infelizmente, nós vemos que essa é uma realidade que não está sendo realizada, pelo menos estatisticamente, de uma forma notável. A gente vê como Deus é bom com o nosso país, como Ele põe a mão, evita catástrofes e problemas maiores. Existe uma proteção divina, o Santo Anjo da Guarda do Brasil está fazendo seu papel, agradeçamos a Ele, mas nós precisamos cumprir verdadeiramente a nossa missão. No Evangelho de hoje, de forma especial, Jesus fala do dia do sábado, dizendo hoje sábado, a gente tem que entender o que é esta prescrição que havia no Antigo Testamento, uma prescrição que precisava ser realizada no sábado, mesmo, mas que com o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, nós, então, realizamos no domingo, o dia do Senhor, dias domini. Trata-se de ter um tempo para Deus. A substância, a realidade, digamos assim, inquestionável com relação ao preceito de guardar o sábado, ou seja, o Terceiro Mandamento está no fato de que ali tem uma lei que, em primeiro lugar, é uma lei natural. Todo ser humano deve compreender que ele precisa de tempo para Deus, nós precisamos dedicar tempo para Deus. Agora, nós, cristãos, sabemos muito mais, nós sabemos que o nosso tempo para Deus é tempo para o Senhor, tempo para o Esposo. Jesus diz, na conclusão do Evangelho, que o Filho do homem, ou seja, Ele, Jesus, é Senhor também do sábado. Isso pode ser interpretado em vários níveis, mas um nível mais profundo quer dizer que Jesus é a razão do sábado, estar com Ele, ter tempo para nós estarmos com Jesus e nos unirmos a Ele como a esposa quer se unir ao mais amoroso dos esposos. Então, qualquer um que é casado sabe, ser casado significa investimento de tempo, não é isso? Não adianta você chegar e dizer, ah, eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa, ah, eu quero descansar, quero estar sozinho e me trancar no quarto. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você é casado, você precisa de tempo para sua esposa, você precisa de tempo para os seus filhos. Pois bem, Jesus é o Esposo de nossa alma, o Esposo de todas as almas que são convidadas por Ele a estar mais próximas. Nós precisamos de tempo para Deus, precisamos de tempo para Jesus e aqui então aplicamos essa a verdade do Evangelho para o nosso país. Veja, nós, brasileiros, católicos que sabemos de nossa altíssima vocação, precisamos compreender que uma das coisas mais importantes que nós fazemos pelo bem do nosso país e pelo bem comum é rezar, estar com Jesus, nos unirmos a Ele, pedir misericórdia pelo nosso país, para as nossas famílias, para que Deus, na sua compaixão, evite os males e os castigos que nós bem merecemos e sabemos que merecemos. Nós precisamos sacrificar tempo para Deus, não se trata de, ah, deixa eu rezar aqui rapidinho, o mais rápido possível para ter mais tempo, para estar longe de Deus, não. o terceiro mandamento nos diz que Deus quer tempo para estar com você, como um esposo amoroso quer tempo para estar com a sua esposa, essa é a nossa vocação e essa vocação de estar com Cristo e sacrificar a Ele tempo de amor tem repercussão para o bem comum, para o bem comum de todos, para a nossa sociedade, como no Antigo Testamento as cidades condenadas de Sodoma e Gomorra poderiam ter sido salvas se houvesse nelas justos que invocassem a misericórdia de Deus, também o Brasil, também o nosso nosso mundo. Deus quer nos salvar, mas não quer nos salvar sem nós. Como diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso país. Louvado Cristo seja Deus pelo Santo Anjo da Guarda que protege a nossa nação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.